Arrasou! Arrasou, Pé! Olha, Ferdinando, foi muito bacana, mas eu não tô entendendo nada. O que você tá querendo me dizer? Ah, é mesmo, Cid? Não tá entendendo, não, né? Não. Bom, gente, agora que eu já cantei, já coloquei pra fora os sentimentos, já extravazei, eu posso falar a verdade que tava entalada aqui, ó. E a verdade, Cid, é que eu sou seu filho. Tá? O quê? Como assim? É isso mesmo, eu sou seu filho, biológico, tá? Eu sou filho de Ferdinalda, a sua chuchuzinha de Murundu. Você é filho da chuchuzinha? Aham, aham. Meu filho. Papai? Maninho, é o primo! Que tiro foi esse, viado? Fui eu. Irmã? Que decoraçãozinha ridícula. Oh, minha filha. Ainda bem que você chegou. Pessoal, essa aqui é a Cidilane, minha filha mais velha e querida. Olha aqui, Cidilane. Essa aqui é o Ferdinando. Não, já sei. Já sei de tudo. Basta eu virar um zóio que aparece aí um aproveitador dizendo que é teu filho. Mas ela não é tua filha, nem que a vaca tussa. Sou o filho dele, sim, tá? Sou sua irmã. Inclusive, tenho provas, tá? Tem uma carta que ele escreveu pra minha mãe, todo carinhoso. É verdade, minha filha. A mãe dele foi o grande amor da minha vida, sabe? Depois que ela me deixou, eu pensei que nunca mais eu fosse capaz de cantar. Pelo menos até hoje, né? Pelo amor de Deus, pai, eles estão atrás da tua herança, homem de Deus. Ah, para, garota. Atrás de que herança? Que vocês não têm nada. Hã? Como assim não tem nada? Ai, comando, fala aí. Era isso que a gente estava tentando te dizer, entendeu, Ferdinando? Cid perdeu tudo que tinha tentando abrir um bar, que não deu certo. Resultado, a família está toda falida. Ferdinando, dá que tu herdar alguma coisa, meu amor. Tu vai herdar, sabe o quê? É dívida. Não, nem quero fazer teste de DNA, gente. Nem quero. Porque minha mãe era bicho solto, eu sou solta também. Adoro ficar nua numa cachoeira. Me deixa. Viu, não falei pra você? Não dá pra confiar nesses jaguara, nesses maloqueiros. Aqui, prima, olha só, Divera, você também é jaguara, maloqueira, você é uma pilantra. Todo mundo sabe que você não vale nada e nem por isso eu deixo de confiar em você. Gente, não vamos brigar não, não vamos brigar não, porque eu acabei de ter uma ideia maravilhosa aqui. Atenção, família, vamos ficar um tempo no interior. Cid, esse seu espaço aí, o bar que faliu, ele ainda é seu? Sim, é o anexo da minha casa. Ai, que maravilha. Vê o que você acha da minha proposta, hein? A gente fica um tempo aqui, revitaliza o seu espaço, entendeu? Doando o nosso trabalho. Você aproveita pra conhecer melhor o Ferdinando e eu, como futura psicóloga. Ah, Cid, eu vou acabar com todos os seus traumas. Aceita, bobo. Você é cozinheira de mão cheia e ótima administradora de pensão, hein? Se sua casa estiver caindo aos pedaços, ela dá um jeito em dois segundos. A PT é uma excelente empresária no Rio de Janeiro, se quiser. Ela pode ajudar num monte de coisa. Ah, e bebê, tu não faz nada que preste. Mas que eu mudar, ele faz tudo direitinho, seu Cid. Eu posso cuidar das redes sociais e posso cantar também. Você canta? Querida, eu sou cantora. Minha filha é cantora. Ué, nós podemos formar então uma dupla setaneja? Eu sempre quis seguir os passos do papai? Eu topo. É, olha, eu tô achando uma boa ideia, sabe? Faz tempo que eu tô querendo ver o velho sofrer e você voltar à vida, não é? Ô, pai, pai, você é bobo, pai. Pelo amor de Deus, não tá vendo que isso tudo é trambiqueiro? Você tá burro, pai. Você tá burro? Você tá burro, pai. Ô, que que é isso? Que tom é esse que você tá falando comigo? Você tá doida? Pede a benção. Ô, desculpa, pai, tava nervosa. Pede a benção. Benção, pai. Deus te abençoe, tá liberado.